Olá, esse é um caderno que eu fiz com o projeto de animais de rua que tem algumas fotos. Eu tirei algumas fotos, né? Eu tenho esse projeto e eu decidi que eu queria fazer algumas coisas com as fotos para não dar como... enfim, para produzir algo com o resultado das fotos. Então, eu fiz esse caderno. Ele foi feito com material reciclado. A capa dura é de papelão, de caixa de sapato. Eu reutilizei o tecido, usei papel reciclado e usei também uma sacola de loja para fazer a folha de guarda. E eu amei o resultado. Eu tinha diagramado no Word as fotos com o texto. O texto são trechos do livro O Gato por Dentro. Tem vários trechos aí que eu selecionei, que é um livro muito bom, assim, para quem gosta de gatos. E aí eu selecionei algumas fotos. Não são todas as fotos que eu tenho, obviamente, né? Porque não cabe. Mas... e é um caderno, né? Não é um livro. Senão ia ficar muito caro, porque para imprimir foto, fotografia colorida é muito caro. Eu acho que o resultado ficou muito bom, muito bom mesmo. Eu, sinceramente, assim, o acabamento não ficou 100%. O acabamento ainda não está alinhado. Mas eu acredito que seja porque eu não tenho prática ainda, né? E foi a primeira vez que eu coloquei essa janelinha aí na capa. Que você pode trocar a foto, inclusive, colocar uma foto... qualquer outra foto, enfim. Porque tem um envelope por dentro da capa e aí você pode trocar a foto da capa. E eu acho que ficou bem legal. Aí tem esse marcador aí de livro que eu fiz com o calendário. Que eu fiz o calendário em 2022 com as fotos, né? E aí tem bastante foto aí que eu tirei, né? São 12 meses, então são 12 fotos. E aí eu estou vendendo junto, né? Eu vou vender junto com o caderno. O caderno, o calendário, o marcador de livro e também tem esse cartãozinho que você pode escrever alguma coisa pra... Se você quiser dar de presente ou escrever uma mensagem. E esse aí é o cartão. Não ficou muito cartão porque ele está com papel normal, com a gramatura normal de um papel, enfim, A4. Então ele não ficou exatamente no cartão, mas pode ser usado. Esse foi o meu propósito, mas eu não tinha uma folha assim com a gramatura mais grossa pra fazer um cartão. Mas ficou legal. E aí... Eu amei, assim, ter feito esse projeto. E eu já estava com esse projeto há muito tempo. E eu estava esperando que eu conseguisse ficar melhor na capa dura, né? Mas... Eu não estava conseguindo praticar tanto por falta de tempo, mas... Eu acho que... No final, eu acho que ficou legal, sim. Cada vez mais eu vou aprendendo, né? E aí eu vou fazer outros projetos de cadernos como esse, né? Com tema. Porque eu gosto muito de fazer cadernos temáticos, mas não faço com frequência. E é isso. Eu vou mostrar um pouco mais sobre esses projetos aí mais pra frente, né? Ao longo do ano. Ao longo do que eu for fazendo. Mas eu vou compartilhar aqui no canal. E... E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado. E qualquer coisa... É só... Me... Seguir lá no Instagram. Arroba patlave page. E aí... E aí... E aí...